Olá pessoal, vamos aqui para o outro vídeo. Gente, não sei se vai dar para fazer tudo em um vídeo só aqui não. Deixa eu ver onde está pegando bem aqui. Tentei colocar aqui para pegar bem o fundo aqui. Peguei meu pires, que eu vou fazer aqui. Vocês podem fazer aqui para iniciante. Pode usar essa cor aqui com o branco para fazer aqui o fundo. Mas eu vou apanhar um pouquinho de preto aqui no branco. Porque eu quero que o verde chegue em um tom mais assim do verde pântano. Verde pântano. Acho que eu falei certo aqui. Vou pegar aqui um pouquinho, vou misturar de pouco porque a tinta aqui está secando rápido. Deixa eu ver se está pegando bem. Mais para cá, para vocês verem. Aí eu vou pegar um pouquinho de preto. Ó. Não vou pegar muito não, está vendo um pouquinho. E vou misturar aqui para chegar no verde pântano. No verde mais escuro. Porque a minha tinta está lá embaixo e eu... Agora eu vou pegar aqui um pouco de branco. Deixa eu limpar o pincel para não sujar o branco. Eu falei para vocês que essa tinta aqui é o verde. Deixa eu tampar aqui porque eu coloco um paninho em cima do... Enquanto eu estou usando, pessoal, deixa eu mostrar essa dica aqui para vocês, ó. Está vendo? Eu coloco um paninho em cima do vidro, ó. Para poder não secar a tinta do vidro. Vou pegar aqui o branco. Aí eu vou pegar aqui um pouco de branco, ó. Está vendo? Aí aqui eu vou misturando aqui, ó. Vou fazer um verde aqui bem clarinho. Tomara que dê tempo eu... Isso aqui já está... Mais escuro. Acho que aqui agora já está bom. Olha, eu vou usar esse pincel aqui, ó. Deixa eu ver se está dando para focar aqui. E... Provavelmente... Eu vou usar esse aqui também. Se você não tiver esse aqui, ó. Use esse. O que você... O seu normal aí que você está pintando. Porque às vezes quem está começando não tem. Nossa, a tinta aqui está secando muito rápido. Até eu dei hidratado aqui no pincel. Acho que eu hidratei demais. Nossa. Deixa eu secar aqui. Eita, caramba. Será que eu perdi a tinta agora? Deixa eu ver. Não, agora está bom. Olha, aqui ficou um verde... Eu nem sei que verde que é. Essas são as cores bebês, viu, gente? Vou tirar daqui o pires, tá? Vocês já viram, né? Bom. Aí eu vou vir passando aqui bem... Bem com cuidado. Por quê? Porque se você pode começar com a cor escura também, se você quiser. Mas esse verde, ele é clarinho, ele não vai deixar interferir ali na sua pintura, ó. Deixar aquela marca feia que você não quer. Aqui eu estou fazendo movimentos arredondados, é porque às vezes está rápido, então não dá para vocês verem. Eu estou fazendo isso, ó. Ó. Uma coisa que eu não gosto... Deixa eu ver como está ficando. É de trazer muito para fora. Eu não gosto de passar das folhas aqui, ó. Das pontas das folhas. O fundo. Eu não gosto. Eu acho que fica... Estranho. Então, eu sempre venho mais ou menos até aqui na metade, ó. Um pouco mais. Ó. Deixa eu ver se está pegando bem. Então, aí eu vou fazer aqui. Um todo. Ó. Veja que eu não... Vou pegar mais lá aqui. E aí você pode apanhar também um pouco de clareador. Eu não estou fazendo isso aqui porque já hidratei o pincel com água. Mas, cuidado, porque quando for hidratar o pincel para não manchar a pintura, viu, gente? Ou pode usar também o diluente. Ou pode usar também o diluente. Aí você vai a cabinada aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí fica aquele... 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 Aquela, assim... Ar bonito na pintura. Tá vendo? Não vai ficar aquele borrão aqui, ó. Agora aqui, quando você já fez a pintura, cuidado para não ficar passando em cima da pintura. Ainda mais com esse pincel aqui, que ele passa um pouco, ó. Aqui, no caso, passou um pouquinho, tá vendo? Aí eu... Aí, se você não tiver treino com esse pincel, faça com o outro. Com esse que a gente estava trabalhando. Aqui, eu não estou usando... Eu estou só hidratando o pincel na água, secando no pano e fazendo aqui. Ó, se a gente tomar cuidado, ele passa um pouco em cima. Aí, ó. Eu... Quando eu quero que ele não passe em cima, eu deito um pouco o pincel, assim, ó. Tem que tomar cuidado com a... Quando você hidrata o pincel. Porque aí ele pode... Manchar o tecido. Eu... Eu sou péssima para pintar com água, viu, gente? Mas aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu hidrato. Molhei ele lá. Aí eu venho e tiro o excesso aqui, ó. Aí balançou. Tá vendo? No tecido. Deixa eu ver como está ficando aqui. Se está pegando bem. Deixa eu olhar direito aqui, gente. Para que me dê o serviço. Ó, está pegando bem. Eu já estou aproveitando e fazendo tudo. Aí é uma coisa que a gente vai trabalhar bem de leve. Deixa eu tirar aqui para ver se... Eu não sei se a câmera está pegando aqui nessa parte aqui em cima. Mas depois eu mostro. É porque eu gravando sozinha. É porque eu gravando sozinha e não... E é no celular, né, gente? Aí não tem como eu... Eu vou ter que misturar mais um pouco de tinta aqui. Pegar mais um pouco de branco, ó. É porque essa tinta aqui acaba rápido. Não sei se eu exageri aqui. Acho que não. Porque às vezes a gente quer usar uma tinta, a gente não tem. E aí, o que que a gente vai fazer? Pega aqui. O pincel ainda está com água. Eu vou lá secar mais um pouco. Aí a gente faz a mistura. Eu não tenho preconceito contra bastante quantidade de tinta. Mas se você não souber fazer a mistura, como é que você vai fazer? Quando você... Agora acho que vai até sobrar aqui. Quando precisar. Como faz? E só aprende treinando. Aí, é... Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. É... Tem que bater o pincel assim, gente, ó. Ó. Igual quando... A tinta não pode estar dura. Igual quando a gente vai usar no stencil. E tem que trabalhar devagar, com pouca tinta. Aí, cada um tem o seu método de trabalhar, né? Aqui, ó. Tá vendo? O espaço é pequenininho. Ó. Aí, eu venho. E pego com esse pincel aqui, ó. Pra mim, não... Não ficar entrando em cima. Tá vendo? Aqui também, ó. Deixa eu ver, gente. Quantos minutos já deu aqui? Onze minutos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar alguns cantinhos aqui. Com esse verde. Espero que ele não esteja duro. Ah, não. Tá bom ainda. Graças a Deus. É porque tá ventando aqui, gente. Ó. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Não vou trabalhar com muita tinta. No pincel é pouca. Se eu pegar muito, eu volto aqui. Bato aqui, ó. Tiro o excesso. Ó. Aí, eu vou jogar sombra em alguns cantinhos aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu passo e puxo. Vou lá, pego mais. Aí, eu já tenho que ter cuidado pra não pegar... Na planta... Na... Na planta, ó. Na flor. Aí, eu chego... Acabo em nada aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu posso passar uma isca aqui, ó. Bem pouquinho. Aqui, deixa eu pegar mais aqui. Tiro o excesso. Gente, tudo é... Paciência. Só jogo um pouco de sombra aí dentro da pintura. Aqui, ó. Aqui também. Né? Aqui também. Aqui também. Eu não deixo ir aquele monte de tinta pra lá. Porque senão aí eu vou estragar o que eu fiz aqui. Não é bom colocar muito, porque não vai ficar legal a pintura. Aqui, por exemplo, eu vou passar um pouquinho de nada aqui, ó. Ó, eu faço aqui o risquinho. E puxo aqui bem pouquinho, porque geralmente a parte de cima da pintura aí vai bater pouca luz. Aqui é a mesma coisa, ó, com a sujeirinha do pincel. Vem? Aqui também. Tudo é uma questão de treino, ó. Vê que eu tô gastando pouquinha tinta, ó. Tô fazendo bem devagar, com cuidado, ó. Só a sujeirinha do pincel, ó. Não sei se tá pegando essa parte que eu tô fazendo aqui, porque o risco é grande, né? Mas aí eu vou filmar e vou mostrar como ficou. Que é onde pega mais sombra, é onde tá as partes... É perto da pintura, dentro, que é onde tá as partes mais escuras, né? Gente, esse risco tá ficando lindo. Depois que tá apanhando o fundo. Mas tá dando um destaque. Ó. Aí nessas partes aqui de cima eu nem coloco, ó. Pra não ficar aquela coisa exagerada. Agora vamos passar pra aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouco mais. Ó. Eu já vou escurecer um pouco mais aqui. É onde eu vou fazer os ramos depois, que eu acho que... Não sei se vai dar pra fazer tudo nesse vídeo. Porque tem os arabesco ainda, né? Acho que vai ser outro vídeo, viu, gente? Ó. Tá vendo? Eu não posso passar isso aqui e deixar. Eu já tenho que passar e esparramar na hora, ó. Entendeu? Não posso vir com esses de exagero aqui. Ó. Eu tô fazendo aqui, dando varridinha, tá vendo? Ó. Vem um pouco mais aqui pro meio dos riscos, né? Onde vai ter sombra. Mas nada de exagero, gente. Coisa que fica exagerado. Ai, a cama abraçou um pouco aí, gente. Desculpa. Não fica legal. Aí passo um pouco mais aqui dentro dos ramos. E vou deixando assim, uniforme. Tá vendo? Passo um pouco aqui. E aí eu posso passar no meio aqui um pouco mais lá, puxando pros pés dos ramos, tá vendo? Ramo não, gente. Eu tô confundindo. É os talos, né? No caso. Deixa eu ver quantos minutos deu aqui. 16 e pouco. É... Eu acho que eu vou fazer, então, esse botão e depois aí eu venho, eu faço os ramos e os... Deixa eu ver se tá pegando o ramo todo. Eu acho que tá. Nossa, gente, difícil filmar sozinho, hein? Então, pessoal, olha só. Com calma, tudo que a gente fizer com calma, fica bonito. E aqui dá pra escurecer esse fundo mais ainda. Se você quiser escurecer um pouco mais o verde ainda com o preto, e ir fazendo só aqueles cantinhos assim, sabe? Mas aí, conforme a gente vai pintando, a gente vai fazendo. Então, eu vou pegar e vou fazer... Deixa eu lavar o pincel aqui. Pra me pintar esse botão. Vocês vão ver como é fácil, fácil, fácil. Tirar os pílios pra lá. Gente, vocês não reparam os barulhos aí, não? Porque... Olha. Eu vou preencher... Aqui o botão com laranja. Todo, preencher todo. Não vou deixar nenhum espaço... E depois eu vou fazer esses... Ah, eu me esqueci agora. O nome é CEPLA, né? Do botão. Quando eu fizer os arabesco. Não adianta fazer com pressa. É... Querer fazer tudo num vídeo só, que não dá. Ó, preenchi o botão. Vou tirar essa tinta pra cá, porque eu sou muito desastrada. Aí, eu vou pegar... E vou vir aqui, ó. Pego o branco aqui, ó. Tá vendo? Eu pego mais pouca tinta, mas eu tô pegando os dois lados. Aí, eu venho aqui... Escolho um lado. Ó. E passo aqui, ó. Puxo um pouquinho pra dentro. Tá vendo? Puxo um pouquinho pra dentro. Olha como já fica bonito. Não sei se tá pegando direito aí, gente. Mas se tiver, eu vou pintar mais. Eu pinto de novo. E aí, eu vou pegar aqui no meio, aqui, ó. Já faço um biquinho nele aqui, ó. Tá vendo? E já venho pro outro lado aqui, ó. Puxando bem... Um pouquinho. Bem com a pontinha do pincel, assim. Bem... É... De leve. Pronto. Aí, depois, eu vou... Que eu vou terminar aqui. É... Tá pronto o botão. Pessoal, então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou mostrar pra vocês o que ficou. Vou tirar a câmera. E... Vai ficar mais um vídeo ainda. Dos arabesco. Dos... Dos talos aqui, né? Dos caule. E lá do... Das sépulas do botão. Vou tirar aqui e mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês.